Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o aneus me machucar Se o aneus me machucar O inverno vai passar Me apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores que amores Que amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão felizes Que sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o aneus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Saí de casa já de tardezinha Pra tomar uma lá no seu mané O aperitivo era amargoazinha E o tiragosto era sarapaté Só se falava nesse futebol O tal do rock'n'roll E o preço do café Me envolvi naquela brincadeira E uma bebedeira Subiu pro coité Cheguei em casa já de madrugada Com a cabeça inchada E de quatro pé Se eu não tivesse uma boa senhora Dormia de fora Ou no cabaré Por isso eu digo e digo com fé Que o homem tem que ter mulher Que o homem tem que ter mulher Tem que, tem, tem, tem Tem que ter mulher Por isso eu digo e digo com fé Que o homem tem que ter mulher Que o homem tem que ter mulher Tem que, tem, 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 tem Tem que ter mulher Outro dia Tinha de tudo e tudo Tinha de tudo e tudo era de graça Tinha de tudo e tudo era de graça Entrei na cachaça Sem ter arrepio Cheguei em casa Cheguei em casa com fogo no facho Que o homem tem recurso Que o homem tem que ter mulher Tem que, tem, 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 tem Tem que ter mulher Ela descobriu dentro do meu peito um lugar vazio Fez do meu abraço um cobertor pronto pra esquentar Com você comigo passando a noite eu não sinto frio Essa noite é pouca pra tanto amor que eu tenho pra dar Me cobrindo assim de beijos e abraços eu fico louco Se pudesse eu juro passava o mês todo com você Mas diz o ditado tudo que é bom tem que durar pouco Só posso ficar até o dia amanhecer Amanhecendo eu preciso ir embora Ela fica triste e chora e me pede pra ficar Ela me abraça quer amor mais uma vez É paixão pra mais de mês Como é bom te amar Ela descobriu dentro do meu peito um lugar vazio Fez do meu abraço um cobertor pronto pra esquentar Com você comigo passando a noite eu não sinto frio Essa noite é pouca pra tanto amor que eu tenho pra dar Me cobrindo assim de beijos e abraços eu fico louco Se pudesse eu não sinto frio Se pudesse eu juro passava o mês todo com você Mas diz o ditado tudo que é bom tem que durar pouco Só posso ficar até o dia amanhecer Amanhecendo eu preciso ir embora Ela fica triste e chora e me pede pra ficar Ela me abraça quer amor mais uma vez É paixão pra mais de mês Como é bom te amar Como é bom te amar Amanhecendo eu preciso ir embora Ela fica triste e chora e me pede pra ficar Ela me abraça quer amor mais uma vez É paixão pra mais de mês Como é bom te amar